Alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui criticando duramente a decisão do Lula de indicar ao Supremo Tribunal Federal o advogado dele, o Zanin. Eu fiz essa crítica e muita gente aqui caiu matando nos comentários, pessoas indignadas, me chamando de quinta coluna, de traidor do Lula, embora nunca tenha sido, na verdade, um lulista ou um petista, mas me chamando de traidor da esquerda, dizendo que eu não havia compreendido a manobra, o ato estratégico do Lula de pôr alguém da confiança dele, obviamente, dentro do STF. Naquele momento, a ideia que eu defendi é que, para mim, parecia extremamente imoral pôr um advogado, o seu advogado, para um cargo no STF, que é um cargo vitalício, e que representaria, ou que seria a oportunidade para representar muita gente. Inclusive, o que se mencionava na época, muita gente pedia para que fosse uma mulher e, preferencialmente, uma mulher negra para ocupar esse espaço. Inclusive, quem acompanha esse cenário havia indicado ali alguns nomes para essa posição. Mas o Lula insistiu, ele dobrou a aposta e pôs lá o seu advogado. Ou seja, ele insistiu nessa decisão e, hoje, temos no STF o Zanin. E aí, o que acontece foi que, nos últimos tempos, o Zanin tomou três decisões que acabaram frustrando as expectativas de muita gente da esquerda. Não sei exatamente se os petistas estão frustrados, mas, certamente, muita gente da esquerda está decepcionada com as decisões tomadas pelo Zanin. E a última dela tem a ver, agora, com a decisão relacionada à descriminalização do porte da maconha. E aí, a questão ali tem a ver, em grande medida, com a quantidade que seria considerada como de uso pessoal e não de tráfico. Eu não vou entrar nas questões aqui sobre uso de drogas, sobre criminalização ou descriminalização das drogas, sobre a guerra às drogas, porque não é um tópico que eu trabalho, não é um tópico que eu pesquise muito, embora a gente saiba que, desde há muito tempo, que esse tipo de argumento de guerra às drogas, geralmente, pune e afeta grupos mais fragilizados, geralmente, pobres e negros. Então, a gente sabe disso. Foi o caso dos Estados Unidos, durante algumas décadas, com o Ronald Reagan, por exemplo, que foi ali um momento no qual esse discurso de guerra às drogas foi muito forte. E isso impactou comunidades inteiras nos Estados Unidos, de muitos jovens que foram para a cadeia por causa de porte de drogas. A gente sabe como isso afeta socialmente. E aí, eu vou pôr para vocês aqui o argumento dado pelo Zanin para votar contra a maioria que está se formando lá no STF em relação a essa questão. Ouçam o que disse o indicado, o último indicado, do Lula para o STF. A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Agora ouçam argumentos contrários de outros ministros do STF, aqui tem um resumão aqui do que foi dito, mas ouçam o que outros ministros disseram. Não existe crime se a pena não for de detenção ou reclusão. Quando o legislador trouxe e manteve como crime, mas sem pena de reclusão, sem pena de detenção e sem pena de prisão simples, na estrutura do direito penal, não é um crime propriamente. Porque, na verdade, segundo o entendimento, inclusive até agora, do tribunal, não houve aboliço de crimes. Então, a competência continua sendo da justiça criminal. E da própria polícia para fiscalizar. É que, ao criminalizar, você dificulta a procura da assistência médica, a procura do sistema de saúde pública. Porque se você procura o sistema de saúde pública como usuário de drogas, se isso for considerado crime, o hospital é obrigado a reportar. A leitura que se faz, e aí, inclusive, para a gente usar também expressões fortes, que traduz exatamente a experiência que V. Exª acaba de viver nos vários presídios, essa criação desse sistema de um apartheid. porque o preto, pobre, jovem, ele, na verdade, se estiver com... E nós temos vários casos que chegam na turma, nós discutimos isso com frequência. O sujeito que está preso, provisoriamente, por porte de 2 gramas, seja de cocaína, seja de maconha. Ministro Gilmar, e sobretudo num país onde o cigarro e o álcool não constituem crime. Como observação importante, presidente. Eu acho que isso é importante, frisar. O ponto central que é apresentado pelo ministro Barroso é fundamental de se compreender. Porque quando descriminaliza esse tipo de comportamento, o que acontece é que muita gente que buscaria ajuda, buscaria, sabe, sistema sanitário, muitas vezes, para poder sair das drogas, acaba tendo receio e acaba não indo, porque teme que isso vá ser judicializado. Então, o argumento do ministro Barroso vai nesse sentido. Se você aumenta a confiança do cidadão em relação a isso, essas pessoas vão se sentir mais fortalecidas ou mais confiantes em pedir ajuda caso surja a oportunidade. Como eu falei, não quero entrar nos meandros desse tipo de discussão, porque não é um tema que eu costumo pesquisar, mas, para mim, o importante nesse quesito aqui, na questão do Zanin, no posicionamento dele agora, que tem sido bem conservador ou às vezes até reacionário, inclusive sendo aplaudido por bolsonaristas agora, tem a ver com a capacidade ou com a possibilidade de criticar decisões feitas pelo governo Lula. Porque quando essa decisão surgiu inicialmente, estava muito claro que ela era revestida por contornos bastante questionáveis. Eu acho que só não questionou essa decisão aquela pessoa que tem uma confiança, sabe, absoluta, inquestionável e que não está aberta nem um milímetro para refletir sobre o que está sendo feito. Porque naquele momento, como eu falei, já soava bastante imoral, bastante inapropriado, pelo menos, que você tivesse uma indicação dessa natureza. Mesmo se o Zanin fosse extremamente competente ou extremamente progressista para defender pautas progressistas lá no Supremo Tribunal Federal, ainda assim levantaria suspeitas, ainda assim seria inapropriado. A gente não sabia muito bem naquele momento como ele se orientaria dentro do STF. Mas o fato é que o próprio ato de indicar o seu advogado já causava um mal-estar em muitas pessoas. E naquele momento, uma coisa que eu mencionei foi que na eleição do Lula contra Bolsonaro, você tinha uma base petista, que é a base histórica do PT, em torno de 20 e poucos por cento, 23 por cento, 25 por cento, mas uma grande parte do eleitorado que votou para o Lula, votou, seja porque simpatiza com pautas de esquerda, seja porque simpatiza com pautas do PT ou do Lula, seja porque simpatiza com a figura do Lula, mas também havia uma grande quantidade de pessoas que estavam votando contra o Bolsonaro. E aí, como presidente da República, como ele havia prometido, inclusive, ele tinha um compromisso de governar não apenas para a sua base petista, não apenas para a sua base, sabe, dura e de apoiadores militantes, mas também tinha um compromisso, mas propôs a governar também para aqueles que não eram da base petista e também para aqueles que não votaram nele. E aí é a questão central quando a gente pensa no governo, numa presidência, sabe, num representante público. Essa pessoa, ela representa o interesse da sua base, obviamente, porque foi a base que o pôs no poder e é a base que o suportou durante muito tempo, mas também governa para todas as pessoas. Inclusive, aqueles eleitores esporádicos que estão oscilando nesse pêndulo de eleição após eleição. Em alguns momentos são mais conservadores, em alguns momentos são mais progressistas e assim por diante. Então, na minha leitura desse cenário, a indicação de um ministro do STF, que é um cargo vitalício, ou seja, o Zanin vai ficar muitos e muitos anos lá dentro do STF, deveria contemplar pelo menos, pelo menos, pautas progressistas. Deveria, pelo menos, contemplar uma base grande da esquerda que tem uma visão que é contra a politizismo penal, que tem uma visão mais coletiva da sociedade, que tem uma visão mais de proteção de direitos de minorias e não me parece que será essa posição dotada pelo Zanin, pelo menos, não se a gente for pensar na atuação dele nesse primeiro momento no STF. Eu vi gente especulando, e sinceramente, é real isso, não estou inventando, eu vi gente especulando que o Zanin estaria fazendo uma manobra aqui, quase um teatro, sabendo que nessas pautas a votação seria majoritariamente a favor, por exemplo, agora, de descriminalizar o uso da maconha, sabendo disso, ele dá um voto contrário só para sinalizar que ele é independente, que ele não está amarrado a decisões de outros ministros. É sério, assim, não me parece que seja esse o caso, não me parece que ele esteja indo contra a consciência dele para sinalizar a independência, nem parece que ele está seguindo a orientação daquilo que ele imagina que seja o correto, que deveria ser, na verdade, a posição de um ministro do STF, seja mais progressista, seja mais conservador. No caso aqui, o erro, o problema, é a indicação de um ministro com base na atuação individual dele a seu favor, como advogado, é você pôr um ministro sem saber como ele se posiciona em relação às grandes questões sociais, porque é esse papel que ele vai desempenhar dentro do STF. Lá dentro, ele vai ser confrontado com questões que são importantes e que têm a ver com respeito à Constituição do Brasil, que têm a ver com respeito a certas leis brasileiras, que têm a ver com respeito, inclusive, a certos direitos humanos. O que acontece agora é que existe um outro ministro no STF, um ministro indicado por Lula nesse mandato novo dele, e que está, em grande parte, alinhado com dois ministros de extrema direita bolsonarista, que são o Cássio Nunes e o André Mendonça, dois indicados do Bolsonaro, que, inclusive, em outras pautas, votaram junto com a maioria, ao contrário do Zanin. Então, assim, a gente tem que pensar que, como eu falei, o primeiro ponto de todos é que essa escolha, sabe, para mim, nada me tira na cabeça isso, foi extremamente imoral. Foi uma escolha inapropriada, uma escolha que, sabe, revoltou muita gente dessa ala não militante, petista, ou seja, já incomodou inicialmente e agora acaba piorando a situação. Porque nesse cenário aqui, embora o voto dele seja um voto vencido, aparentemente, mas nesse cenário aqui, caso fosse voto majoritário, prejudicaria pessoas fragilizadas, pobres e negros no Brasil. Então, assim, é aquela coisa, né? Você esperaria uma postura diferente de um indicado do Lula agora, né? Isso suscita alertas para a gente e também levaria ou deveria levar as pessoas a refletirem sobre outras decisões do Lula, o que é normal, o que é saudável numa democracia. Que você, sendo eleitor de um político, em vez de ser, sabe, um fanático devoto desse político, que você seja capaz de questionar e criticar decisões do político no qual você votou. Esse é o real exercício da cidadania, que você seja capaz ou tenha o dever de questionar, cobrar, criticar os seus políticos. Aquelas pessoas nas quais você votaram e que devem satisfação para você. É importante ressaltar que política não é jogo de futebol que você tem que estar apoiando o seu time até no fundo do poço. Você tem a obrigação de questionar, você tem a obrigação de se indagar sobre as decisões tomadas. E eu acho que esse é um caso exemplar, é um caso no qual se houvesse um repúdio universal, inclusive vindo da base petista, inclusive vindo da militância, nesse caso, que talvez houvesse forçado o Lula a recuar e ter escolhido o ministro mais apropriado para certos valores que supostamente estariam relacionados à esquerda ou, nesse caso, ao PT. Valores que estão alinhados com a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, as pessoas mais fragilizadas. Bem, o que vocês pensam sobre essa história? Vocês acompanharam esse rolo envolvendo o Zanin agora, né? Votando contra a descriminalização da maconha, como a gente falou aqui, é uma questão que afeta as pessoas mais fragilizadas. Como é que você entende isso aqui? Se você ainda acha que foi uma boa escolha o Zanin, feita pelo Lula, para o STF, como é que você entende agora, meses depois, como isso se deu? Você reforça essa tese aqui? Você, sabe, vai passar pano para isso? Como é que você defende essa ideia? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força também para o trabalho e também confira o meu livro sobre falácias lógicas na Amazon com desconto, o link na descrição desse vídeo aqui, vá lá e confira e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.